Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e esses são os Destaques da Última Semana no Ministério Público. O MP e a União dos Municípios da Bahia UPB firmaram um termo de Cooperação Técnica com o objetivo de desenvolver estratégias e ações conjuntas de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes na Bahia. A cooperação prevê ao longo de 2023 a realização de cursos de oficinas voltados à formação de servidores públicos municipais na área da infância e juventude. A Justiça condenou dois policiais militares a mais de 10 anos de prisão por crime de tortura seguido de morte em Itapebi. Os réus teriam provocado intenso sofrimento físico e mental na vítima com o objetivo de obter a confissão sobre o furto de um aparelho celular. O MP recomendou que a aviação Novo Horizonte regularize serviço de transporte em Bom Jesus da Lapa. A recomendação apontou falhas graves no serviço da empresa contratada. O homem acusado pelo homicídio de um adolescente no bairro de São Cristóvão em outubro de 2021 será julgado pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia do MP, a adolescente e seus pais foram vítimas do acusado quando deixavam uma amiga dela em casa. O Ministério Público Estadual pediu que a Justiça determine que o município de Campo Alegre de Lourdes passe a encaminhar todos os resíduos sólidos produzidos na cidade para um aterro sanitário em no máximo dois anos. Antes, em caráter liminar, o MP pediu à Justiça que obrigue o município a fazer adequações no lixão atualmente em atividade. Acompanhe as notícias desta semana no nosso site e nas redes sociais. Até lá!